Uma coisa que é bem louca, né, quando a gente tem essa observação, né, cara, a gente vai vendo que as armadilhas ali, né, como a gente estava falando. E aqui você vai ver que ponto difícil de pegar, né, do processo, pelo menos eu percebo. O mal-estar, a gente já se ligou que não tem que se identificar com ele também. E o bem-estar, cara, percebe o que eu estou falando? Porque é muito sutil se identificar com aquilo, cara, porque aquilo é uma boa experiência, né, cara. Quando você está com aquele bem-estar lá, você até duvida. Ontem eu tive um bom momento, até que entrou assim, no bem-estar. Não, tem que ter um jeito de sair disso, veja, 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 do nada, do nada. Claro, o pensamento vem do nada, é o fluxo, é o pensamento que está condicionado a pensar as mesmas coisas, né. Que é o mesmo pensamento que vem com essa ideia aí de segurança, né. Na verdade, tudo é segurança, né, tudo é segurança. Por isso que ele traz, provavelmente, a ideia de ter que sair disso, né, porque é segurança, né, medo, né, tal. Então, de certo modo, a gente está percebendo, ó, cara, eu vou falar um negócio aqui de uma forma assim que, para não pensar que é uma conclusão, tá, mas de certa forma não tem nada preso. Não tem ninguém, não tem nada preso. É o pensamento que traz a ideia de que tem que sair disso. E aí, de forma subjetiva, entende-se que você está preso. Mas não tem ninguém, né, não existe, não existe, né, não existe, não existe. Veja que loucura que as coisas são, né, olha como que é louco o negócio. Vou levar a mensagem a quem, cara? Para outro personagem. Veja que louco, né, veja que louco, eu vou levar algo para um outro personagem. Mas é um personagem, é igual Papai Noel. É o Alt, a Deca, Maria, João, José, muda o nome, mas é o Papai Noel, né. Muito louco, é muito sutil. Então, alguns pontos aí que são fortes, né. Esse bem-estar aí, quando a gente sente, você vê, quando você sente o bem-estar, está tudo bem, né, velho. Aí, quando entra esse mal-estar, rapidinho, ele entra e vai jogando. Não, tem que ter algo, tem que ser, não é possível ser isso. Só que está pego as duas coisas. Mesmo que ocorra ali, é porque é sentido, é químico também o bagulho. Você caiu, ali você sente. Mesmo que você sinta aquilo, logo você já se liga. Pum, tá bom. A observação, deixa passar. É só um drama, né, cara, é só um drama. Entrou uma propaganda, vamos colocar assim, dramatúrgica ali no negócio, né. De suspense, de terror, thriller, né. Entrou isso, beleza, deixou passar. Depois entra esse bem-estar. Mas entrou outra propaganda, vamos dizer assim, mais sutil até, né. Porque o bem-estar é uma coisa que, vamos colocar assim, a vida inteira foi mal-estar. Uma existência inteira de mal-estar, de identificação com esse mal-estar. Que chega você fala, ah, velho, pô, cansei dessa porra aí, né. Mas do mesmo jeito, que você pegou, foram poucos momentos de bem-estar numa existência. Vamos colocar aí de 40 anos, claro. Mas tudo ainda é passante, né, cara. Passageiro. Passageiro. Não tem nada perene, não tem nada que fique duradouro. Não tem. A observação vai trazendo essa baita dessa informação. Que não tem bem-estar que dure e nem mal-estar que dure. Não tem, cara. Não tem nada. Não tem ninguém que tá preso, ninguém que tá solto. Não tem nada. Era um personagem, né, que... Preso. Um personagem preso. Um personagem que não existe preso. Qual que é o sentido do... Falar, ah, Papai Noel tá preso. Qual que é o sentido do negócio? Qual que é o sentido do negócio?